O melhor tênis para quem tem canelite, cara, é nenhum tênis. Se você está com canelite, corre descalço um pouquinho para você ver se você vai sentir essa dor na canela. Você vai ver com o que o seu corpo vai procurar, vai buscar uma posição mais confortável para justamente não sobrecarregar a sua canela ali. Pode ser a tíbia, a fíbula, essa região que pode estar estressada, pode ser o tibial anterior, a musculatura que está trabalhando muito. Beleza? Para você modificar esse movimento. A canelite basicamente é um movimento equivocado e você gera um estresse nessa região. Quando você busca um tênis para isso, um tênis mais macio, um tênis mais duro, você não está buscando alterar o seu movimento. Você está buscando alguma coisa que vai ajudar a minimizar esse problema causado pelo seu movimento equivocado. Quando a gente pega um tênis muito macio, o que acontece? Ele aumenta a instabilidade no seu pé. O seu pé pisa no chão e como é muito macio, que não dá firmeza, o pé tem que trabalhar para cá, tem que trabalhar para lá. E um dos músculos que trabalha muito na estabilização do seu tornozelo é quem? É o tibial anterior. Ele faz tanto o trabalho para cá quanto para cá, de puxar o pé para cima quanto para dentro. Então, esse trabalho todo, você está estressando o seu tibial anterior, que é um dos músculos que tem dentro da área chamada da canelite. Então, você com um tênis muito macio, você gera essa instabilidade, você tem o maior trabalho muscular para estabilizar isso. Você tendo o maior trabalho, você pode estressar mais essa musculatura, que talvez não está adaptada. Tem gente que vai para a academia, vai lá e faz exercícios para fortalecimento para o músculo. Para o músculo não se estressar tanto com esse movimento, que o tênis macio, ou então com a pisada equivocada, está causando. Porém, se você só ajustar o seu movimento, você já vai ver como que isso vai minimizar. Por isso que eu até falei meio que brincando, mas é sério. Correr descalço vai te ajudar a você perceber o seu corpo, a você sentir todo o movimento, para você ir adequando o movimento do seu corpo, para você minimizar os efeitos negativos que geram a canelite. Beleza? Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.